Lá na casa do vovô tem uma linda guitarra Lá na casa do vovô tem uma linda guitarra A guitarra tem um som assim A guitarra tem um som assim Estou a caminho, estou a caminho da casa do vovô Estou a caminho, estou a caminho da casa do vovô Lá na casa do vovô tem uma linda corneta Lá na casa do vovô tem uma linda corneta A corneta tem um som assim A corneta tem um som assim Estou a caminho, estou a caminho da casa do vovô Estou a caminho, estou a caminho da casa do vovô Lá na casa do vovô tem uma bateria Lá na casa do vovô tem uma bateria A bateria faz assim A bateria faz assim Estou a caminho, estou a caminho da casa do vovô Estou a caminho, estou a caminho da casa do vovô